Oi gente, estou no TDC São Paulo, vim para cá para conhecer esse evento maravilhoso. Estou organizando junto com a galera massa o TDC de Recife, que vai acontecer em outubro. Vai ter muita trilha, muita comunidade, muito network, muita empresa. Então fica ligado, esse evento é feito especialmente para você e a gente te espera lá. Meu nome é Thalita Albuquerque, faço parte da comunidade de IoT de Recife e conto com a sua presença no TDC.